E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Castle Story, galera. Fiz alguns ajustezinhos aqui, tinha um carinha perdido por aqui, coloquei no lugar certo, né, tô fazendo aí pessoinhas pra trabalhar nas minas, é... Eu acho que eu vou fazer... Então, tem pedra suficiente, é... Bom, você não vai colocar nada aqui embaixo. Deixa eu tirar todas as Stockpilots aqui. Que aí você só vai colocar coisa aqui, né, que fica mais perto pra esses consultores fazerem. Aqui eu fiz algumas mudanças, eu tirei tudo que eu tinha planejado ali pra eles poderem focar em coisas mais próximas, né. Inclusive, essa aqui pode até cancelar, não precisa disso aí não. Colocar ali, tá bom? Só porque eu quero mais movimento. E por enquanto pode remover isso aí também. Deixa eu colocar... Uma coisinha aqui. Beleza, bora começar a fazer aí essa defesa. Nós temos 1 minuto e 18 até a próxima onda de ataques. Vocês vão ficar aqui, caso os bichinhos nasçam de cá. E você fica mais ou menos ali. Caso eles nasçam lá pra frente e tudo mais. Aí dá tempo de vocês ainda virem pra cá. 1 minuto pra gente ver... Mano, olha quantos desses bichos são burros, velho. Eles não contam... É difícil demais usar dois a mesma... A mesma Corey, velho. Os caras, eles se bloqueiam na escada e nem um sai. Fica assim... Ah, só sai se você sair. 66% pro nosso próximo cristal. O que é relativamente demorado, né. Tem uma pessoa trabalhando ali, mas... Meu Deus, que demora. Ah, e outra coisa... Ah, não, mas não adianta. Eu queria... Eu ia falar pra você colocar o cristal azul aqui. Mas o cristal azul tem que ser colocado no cristal, né. Outro trabalho que eu queria fazer... Era um trabalho de arrancar essas árvores. É... Isso, essas árvores a gente vai guardar. A gente pode até guardar... Não sei, pode ser aqui mesmo. Tanto faz. Porque eu quero fazer uma última defesa aqui, ó. Fazer um bloqueio... Pra os bichinhos que entrarem... Opa, nasceram. Tá onde? Tá, eles não estão aqui. Então, vocês vêm pra cá. Vamos ver, cadê esses caras? O que é isso? Será que é... É eles? E tá bugado? Ok, vamos voltar pro... Pro lugar certo aqui. Boss... Vem daqui e Javiol fica dali. Não tem bicho de lá, não tem bicho de cá. Só ficar de oi. Boss fica ali na frente. Luí vem pra cá e Javi vem pra cá. É, eles parecem que estão debaixo da terra mesmo. Bom, se essas... Opa, apareceu. Só tava meio zoado. Vem aqui, bate, bate. Volta, volta, volta. Não, você vai morrer, mano. Volta. 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 Eu preciso de mais defensor, com certeza. Você vai morrer! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Sai da frente, mano. Ó, os três arqueiros estão indo bem. Porque os caras não priorizaram os arqueiros até agora. Volta, 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 volta. Volta, volta. Vem aqui pro cristal. Vocês três, beleza. Mano, demos sorte. Vem pro cristal. Isso, que aí você recupera a vida. Ataca ele. Mata essa praga. Ok, valeu. Bom, várias pedrinhas, né? Vamos criar aqui um trabalho de... Criar aqui um trabalho de limpeza. Porque é muita pedra. Que a gente poderia estar utilizando pra outras coisas. Você vem aqui e faz esse trabalho de limpeza aí pra nós. Todos vocês estão com sangue cheio. Ótimo. Vem pra cá. E com esse tanto de coisinha aqui, a gente vai ter definitivamente dinheiro pra... Dinheiro não, né? Recurso. Vou pegar um novo defensorzinho desse. Apesar de que... Não, eu preciso de outro guerreiro. É... E eu queria também outro trabalhador, né? Na verdade, eu queria era outro... Acho que outro trabalhador é melhor não. Melhor eu pegar, focar em outro... Arqueiro. A gente vai estar bem. Se fizer assim. Esse coisinha, cada um deles, eu acho que é 5% aqui pro nosso... Pro nosso próximo bichinho. Ok. Essa música, né? Pra variar, alta, mas... Não tô acostumado. Vocês já construíram ali. Então, por favor, construam mais as coisas pra cá. E coloca esse negócio daí. Acho que é o suficiente pra fechar, né? Um negócio assim de 3 de altura... Aí eles não passam. Eu acho. Apesar de que aqui, ó... Também seria interessante a gente fazer... É... Remover... Isso aqui. Não tem como eu entrar? Não. Mas só de remover aquilo ali... Já ajuda um bocado, eu acho. Remover um pedacinho desse terreno... Né? Que aí eles não podem subir. Isso, arranca, beleza? Tira... Tira esse aqui também. Tira isso, isso e isso. Beleza. Ok. O que vocês estão fazendo todos parados aí? Continuou fazendo aqui. Continuou fazendo aqui. Beleza. Eu acho que é uma defesa boa aqui. Suficiente, eu deveria dizer. Beleza. Tá, 3 carinhas trabalhando aqui. Nós temos gente suficiente. E estamos quase pegando aqui... É... Coisa pro próximo arqueiro. Novamente. Você vem daqui. Você vem de cá. Esses 3 arqueiros... Nós vamos mandar eles pra cá. Na verdade, um de vocês pode ficar daqui. Porque se nascer a próxima onda de cá, eu já tenho como defender, né? Lembrando que a próxima onda vai ser mais forte do que a anterior. Então, meio chatinha. Você já pode parar de fazer o que você está fazendo. E vem trabalhar... Vem trabalhar aqui. Aos poucos mais eu quero que vocês trabalhem ali. Principalmente fazendo essa parte de baixo. Essa primeira... Essa parte de cima aqui... Deixa eu cancelar por enquanto. Porque eu quero que você foque ali. Certo? Então, pedra a gente está precisando de usar... Estamos usando bastante. Beleza. E... Tá. O importante é que vocês continuem colocando isso aí. Coloca de cá. Eu quero que vocês continuem subindo daqui também. Inclusive... Vale a pena colocar outra escada... Aqui e aqui. Porque aí eles já saem no andar certo. E diminui... Minimiza cada vez mais... A burrice desses caras. Que eles são muito burrinhos, né? Esses Bricktrons. Não. O melhor foi aquele cara aqui vindo pra cá. Aquele lá foi ótimo. Sensacional. É. Não sei porque vocês estão fazendo de cá primeiro. Mas ok. Contando que vocês terminam... Não. Não vai terminar nessa próxima onda. E tem três carinhas trabalhando aqui. Tem um carinha trabalhando ali também. Você pode... Trabalha de cá. Porque eu quero... Terminar aquilo ali antes. A única coisa que a gente precisa... É realmente... Fechar essa parte aqui. Até aqui mais ou menos. E aí depois eu não vou precisar preocupar tanto. Aí eu vou começar a fazer algumas... É... Provavelmente eu vou fechar essa... Porta aqui, ó. Porque... Se essa porta estiver aberta... Se essa porta... Eu tô apertando... Tá errado. Se essa porta estiver aqui... Eles... Os... Os corruptrons... Vão ver... Ah, isso aqui é uma passagem... Válida e vão tentar quebrar por aqui, né? Inclusive outra coisa que eu devia estar fazendo era... Estendendo isso aqui. Eu não sei se eu vou deixar essa porta... Ou se eu cancelo essa porta... Ah... Mas aqui, ó... É uma coisa que eu vou ter que fazer... Vou até colocar um novo trabalho... Vou até colocar um novo trabalho de construção aqui... Porque aqui eu tenho que fazer aqueles logs... Eu tenho que fazer as plataformas... E, na verdade... Sobe... Na verdade, aqui o que eu tenho que fazer... É outro bloco, pelo menos, né? Outra linha de blocos aqui. Ficar de cá até onde vai... E de cá até onde vai... Uh, legal. Até aí... Esse half brick... É... Não preciso... Não preciso colocar nada lá. E esse brick a gente deixa aqui... Com half brick ali. Beleza. Eu acho que isso é suficiente... Por enquanto. E outra coisa que eu queria fazer... Era tipo uma... Bom, uma catapulta aqui seria bacana. Lanterna, tocha, porta... Armadilha, stockpile... E explosivo. Explosivo aqui embaixo... Bom, vamos analisar onde que tá os próximos, né? Bom, não nasceram aqui. Isso é bom. Tá chegando a noite. Eu não sei se a noite... Influencia alguma coisa. Mas vocês, definitivamente, fiquem dali. Cadê? Vocês estão em algum lugar? Que dá pra ver. Olha que bonito, velho. Bom que é um mar. Mas... O mar tá lá embaixo, né? Ok. Tem Corruptron. Parece que não, né? Quer dizer, parece que não até agora. O que é essa skip, velho? Eu tenho que ver o que é isso. Eu acho que eu posso pular algumas. Só pode. Talvez, se eu pular, eu gasto minha energia do cristal. Ó. Ó, ali. Tá vendo? Tá vindo. Pelo lado de lá. E a gente vai deixar... No mesmo lugar. Ok, volta, volta, volta. Ok, esses pequenininhos a gente mata com os arqueiros. Vem cá. Vai lá. Volta, volta, volta. Não deixa eles baterem muito. Vem pra cá. Eita, mataram um arqueiro? O que você tá fazendo aqui, mano? Sai. Você vem... Você vai... Bate. Bate neles. Ok, essa a gente conseguiu defender também, de boa. Foi? Foi? Foi. Três arqueiros sobreviveram. O que que você tá... Pessoal, minha ou você tá bugado? Mano, esse cara tá bugado, velho. Que jogo delícia, hein? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pausar e recarregar o jogo pra ver se vai funcionar isso aí. Tudo indica que resolveu. Só recarregar o jogo. Beleza. Ótimo. E agora eu tenho... Agora eu posso pegar outro arqueiro. E eu acho que vale a pena pegar outro arqueiro ainda assim, depois disso. Porque dois bloqueadores e o arqueiro... Meu Deus, velho. Mano, você é louco, mano. Vem pra cá. Vem. Isso, cai. Aff, velho. Ele depende do meu mouse? Mano... Vem pra cá. Tem como eu te matar, não? Vem... Vem atirar em algum lugar. Ó, parece que ele desbugou. Mano, eu não acredito que eu vou perder um arqueiro por bug do jogo. E o senhor vai... Trabalha aqui. Precisa de mais cristais. O senhor tá sem nada pra fazer. Porque eu negligenciei essa construção aqui. Beleza. Então, construam pra cá. Tudo que precisar. E... Aqui também. Vocês vão dar a volta por fora, né? É porque vocês são espertos mesmo. Cadê? Meus três arqueiros estão aqui. E o quarto. E o... E o... E o boss. É, eu vou tentar fazer de novo. Pra ver se ele... Se ele se resolve. Aê, vitória. Não. Não é vitória. Só porque eu cantei. Cantei antes do tempo. Isso, cai. Cai aí. Fica aí, meu amigo. Tipo, ele conseguiu sair daqui. Ah, larga. Deixa. Deixa esse bicho aí glitchado. Se eu... Se eu morrer no próximo ataque... Vou ocupar o glitch do jogo. Você e aqueles caras. Vai ficar... É, não sei o que. O jogo tá bugado. Só morri por causa do jogo. Não sei, mas eu tô com a impressão... De que eu preciso fazer mais uma camada aqui. Mas a princípio não, né? A princípio tá susso isso aí. Essa parte aqui também tá... Relativamente sussa. Vamos colocar um negocinho aqui. Mano, esses bichos... É muito esperto. Não, não. Vem pra cá. Pula. Pula. Aí, vai trabalhar. Senão eles não conseguem colocar, velho. É uma coisa tão simples quanto uma... Olha, ele vai lá em cima... Colocar. E aí, você vai poder colocar isso aqui? Obrigado. Enfim. Meu arqueiro bugado, eu não vou nem ficar olhando ele. Porque senão... Acho que a minha mente vai bugar inteira, sabe? Aí, eu vou lá e olho ele. Tá. Se eu cliquei uma vez... E não mexi o mouse... Ó, tá vendo? Ele vai sair da florestinha ali. Ele vai desviar da... Ele tá levantando. Podia ter como... Tipo, matar ele, entendeu? Vem pra cá, velho. É, aqui ele caiu num lugar que não dá pra sair. Pelo menos, parece que ele tá registrando meus comandos. Eu vou ter que arrancar essas árvores aqui antes de tirar ele. Ou seja... Vou tirar uma árvore aqui. É, esse aí é o mínimo que eu preciso, né? Ok. Vocês estão precisando de quê? Nada pra fazer? É, você tá... Um negócio ali. Ok, você vem pra cá. Você vem pra cá também. Tem um minerador, outro minerador ali. Não, só tem um minerador. Você pode trabalhar nesse trabalho. 26 segundos pra gente ver se a gente vai conseguir sobreviver a essa... Essa próxima wave, né? Pipo vem pra cá. Fav vem pra cá. Louie vem pra cá. E vocês dois fiquem de cá. Na verdade, eu nem sei se o ideal é a gente fazer isso aqui, né? E outra coisa. Vocês três... Quero selecionar só os bichinhos, tá? Ó, tá do outro lado, ok? Fica aqui parado. Ok, vem, vem, vem. Eu quero que eles me sigam. E vocês... Vai, vai bater. Vai batendo. Vem aqui, senão vocês vão acabar morrendo. E os arqueiros, vem pra lá. Ah, sobe. Ah, perdi um guerreiro. Malditos! Perdi um guerreiro, perdi dois. Esse bichinho aqui com certeza vai me trucidar. Ok, vocês matem esses menorzinhos. Menorzinho, nada, né? Esse é dos maiores. Ó, meu boss aqui, ó. Devia tá batendo nos outros. Não. Tá. Ó, agora você tem oportunidade, boss. Perdi um outro arqueiro. Foi o ataque? Não, ainda tem um bichinho ali que tá lutando contra... Contra mim, de alguma forma. Olha, eles estão... O que? Eles estão quebrando a montanha? Você é doido? Ah. Ah, deixa eu ver uma coisa. Eles passaram por ali? Agora eu tô curioso. Ok, eles passaram aqui, né? Meus arqueiros já não tem arqueiro nenhum. Tem muito bichinho. Vocês dois... Venham de cá. Vamos tentar defender o portal. Bom, na verdade eu posso fazer isso. E eu posso fazer isso. Pelo menos um pouco, né? Posso defender o cristal. E tem mais um ali, velho. Ele tá cavando por baixo, é a impressão minha. Ele tá cavando por baixo, velho. Tem dois cavando por baixo. Estão cavando e subindo. Olha isso, mano. Os caras são espertinhos. Interessante. Bom saber disso que eu me preparo pra próxima... Pra próxima vez que eu jogar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar, recarregar o jogo naquele meu save. E ver se eu consigo... Pelo menos ver isso aqui, ó. E ver se eu consigo... Bom, vamos tentar mais uma vez salvar o boss. E vamos ver se a gente consegue defender. Já volto. Ok, galera. Eu voltei o save. Esperei passar o tempo. Comecei a minerar isso aqui. Pra ver se a gente arranca o... O carinha de lá. Ó, tão vindo do mesmo lugar. Vamos ver se eles vão atacar esse pessoal de cá. Vamos ver se eles vão subir, né? Tô curioso. Será que eles quebraram a porta? Tá, vamos defender aqui. Acho que não. Eles não quebraram lá, não. Eles só vieram por aqui mesmo. Vamos lá. A gente tem um negocinho azul aqui que é o... Você, por exemplo, já pode vir. Porque senão você vai morrer. Ah, morreu. Ok. Mas a gente tá defendendo bem. Se eu conseguir soltar o arqueiro lá de baixo, melhor ainda. Você vai morrer também. É. Já era, hein? Já era o nosso vilarejozinho. É, eu poderia construir mais um. E vocês estão descendo aqui pra poder matar esses caras? Talvez, quem sabe, esses arqueiros aqui até consigam, mas... Não dá por causa do... Da madeira aqui, ó. Podia trabalhar, continuar trabalhando sem... Sem problema nenhum, né? Tipo, arrancar as árvores pra... O boss... Ver se... Tá, vai, ataca. Cadê? Eles estão vivos ainda? Eu perdi dois carinhas aqui. Parece que... Como eu mover? Tem. Move trem pra cá. Vocês dois... Corta isso aí. Faz assim. É... Deixa eu construir... Uma... Stockpile aqui. Porque tem madeira aqui suficiente. E aí vocês fazem a Stockpile. Vamos arrancar um... Um soldadinho. Vamos pegar... Outro soldadinho. Soldadinho. Bom, eu acho que com essa... Perdendo só dois soldados... Foi tranquilo. Porque eu vou recuperar meu arqueiro. E eu acho que dá pra gente continuar nesse save. E vocês, eu quero que... Usa Stockpiles... É... Pick... É, só essas mesmo. Guarda as madeiras tudo aqui. E tira o... Bossa ali. Ele ainda tá tropeçando, velho. Eu não acredito. Aí, parece que ele tá conseguindo sair. Não. Bom, fica a gente cá. E bora cancelar. E vai ter muita gente parada sem fazer nada. Porque... Tá. Vou colocar pra construir ali. O senhor... Trabalha... De cá. Obrigado. Bora construir isso aqui rapidinho. É... E aí? Bossa, já consegue sair? Eles vão ter que tirar... Colocar tudo aqui... Virar... Virar plank e tal. Antes de poder fazer qualquer coisa útil. Mano, você pode... Você... Você pode pegar isso aqui, por favor? Guardar aqui? Pega essa. Eu tenho que mandar os trem manual, velho. Tá, agora vocês dois vai trabalhar ali. Aí vocês ajudam. Vocês tiram a pedra. O resto, que agora dá pra passar dois. Ok. Venham pra cá, meus arqueiros lindos e maravilhosos. Bom, pessoal. É... Eu vou deixar essa construção... Apertei o... Desculpa. Apertei o botão de pausar a gravação em vez de pausar o jogo. Vou deixar essa construção aqui e vou deixar isso pro próximo episódio, galera. Espero... Aquele bichinho ali, eu espero que ele desbugue. Porque se ele não desbugar, vai ficar bem chato. Mas a gente conseguiu sobreviver mesmo, né? Com carinha ali. E espero que a gente continue sobrevivendo, continue construindo nosso castelo. Obrigado por assistir, galera. Deixa aquele like aí no vídeo, caso você tenha gostado. E não deixe de conferir o próximo episódio de Castle Story. Falou!